Estamos de volta com o segundo bloco do Alerje Debate, hoje falando sobre prevenção ao suicídio com o voluntário do CVV, Márcio Santos Nascimento, com o psicólogo Carlos Aragão Neto e com a analista comportamental Patrícia Fanteza. Patrícia, nós falávamos agora há pouco, né, essa questão da relação no ambiente de trabalho, a gente sabe, como você também já citou aí, que o estresse pode afetar a saúde mental do profissional e de que forma, assim, existem alguns sinais de alerta para quem está ali trabalhando com aquela pessoa, com aquele indivíduo, para se atentar, observar e a própria pessoa também se autoanalisar, quais seriam esses sinais, esses indicativos de que a pessoa precisa de ajuda e de que a gente pode ajudá-la. Uma das formas que tem muito a ver com algo a ser observado, né, num comportamento, que o doutor Carlos pode até falar muito melhor, que é justamente a queda no rendimento, seja ele acadêmico, seja ele profissional, né, aquele profissional que produzia de uma determinada maneira e, de repente, ele está enfrentando algum momento que tem a queda, é importante que a gente dê essa atenção. Verificar essa relação, como é que está esse clima organizacional? É um clima organizacional que, em geral, também, o tipo de cobrança adoece as pessoas, a comunicação é ruim, a relação entre os pares é uma relação de muita competição, por exemplo, ou uma relação onde as pessoas têm dificuldade de se comunicar e de se fazerem entender, é um ambiente que gera muito atrito e muita briga, tudo isso, de maneira geral, vai adoecendo as pessoas. Claro, né, além de vários outros fatores relacionados à própria questão do trabalho em si, né, mas quando nós observamos isso dentro das empresas, nós observamos muito claramente que muitas coisas passam por essa qualidade desse clima organizacional para contribuir com a saúde ou até mesmo para contribuir com o adoecimento das pessoas. É certo. Carlos, como a Patrícia falou, né, acho que você também pode dar boas dicas e indicativos em relação a esses sinais, não só no ambiente de trabalho, mas no dia a dia mesmo. Quais são os alertas e os sinais que a gente precisa estar atento? Nós precisamos estar atentos, de uma forma geral, ao outro e não podemos esquecer de nós mesmos. Esses sinais servem para observarmos algo no outro e em nós. Bom, a gente pode, a Patrícia já citou a questão das relações, né, a queda do rendimento acadêmico e ou profissional, sem dúvida, isso sem motivos aparentes. Obviamente, nós temos situações que tem um motivo aparente para aquela queda, mas eu estou falando de você começa o absenteísmo no trabalho e você não tem motivos aparentes. Mas vamos lá para alguns outros. Mudanças repentinas de comportamento, mudanças bruscas de comportamento. Uma pessoa que, de repente, é mais moderada e você começa a perceber que essa pessoa está mais agressiva, né, por exemplo, e eu não estou falando de um episódio, eu estou falando de algo mais continuado. Então, mudanças repentinas de comportamento. Tristeza profunda, eu não estou falando daquela tristeza que todos nós temos diante de uma adversidade. Eu estou falando daquela melancolia mais profunda e que vai se arrastando. Tristeza profunda, portanto. Isolamento social. De repente, uma pessoa que tinha a sua sociabilidade, né, não estou falando de pessoas altamente sociáveis, mas pelo menos que tinha a sua sociabilidade e que, de repente, começa a se isolar. Então, isolamento social, sem dúvida alguma, né, e mais uma vez, não é aquele isolamento de um dia que você quer ficar mais introspectivo, pensar na sua vida. Estou falando de algo mais sistemático. Anedonia. E é importante que a gente perceba isso. É quando você vai perdendo o prazer naquilo que você tinha prazer anteriormente. Sabe, até de repente, um amigo meu, que todos os sábados nós nos reuníamos, né, para jogar futebol. E aí, de repente, já tem um mês que ele não vai. Bom, eu vou perdendo o prazer naquilo que eu tinha prazer anteriormente, o que é grave, eu vou perdendo ânima. Outra coisa, crises frequentes de choro ou falar muito em morte. Eu não estou falando de uma discussão sobre morte, estou falando daquela insistência, sabem dizer que, muitas vezes, a morte seria melhor pra mim, eu queria sumir, especular muito sobre morte, sem também um motivo aparente. E, ainda mais, aquelas frases que vêm, muitas vezes, num momento de desesperança ou de desespero, que é importante, às vezes, até nas redes sociais. A minha vida não tem sentido, é uma que a gente escuta muito. Eu só sinto um vazio, esse mundo não é pra mim, eu não tenho mais projetos de vida. Frases melancólicas, depressivas. E que, repito, não quer dizer que porque eu apresento um ou mais desses sinais, obrigatoriamente eu esteja querendo tirar a minha vida. Mais uma vez, só pra deixar claro pra todo mundo que nos assiste. Porém, Flávia, se alguém apresenta esses sinais, ou alguns desses sinais, me parece que indica que essa pessoa não está bem. Exatamente, você chegar ao psicólogo, né? A pessoa, ela precisa de ajuda, de um apoio emocional, não que ela vá chegar a cometer o suicídio, mas, assim, esses sinais que você citou todos aí, são de alertas que a pessoa precisa de ajuda, especialmente aí de um apoio psicológico, né, Carlos? Isso, além do apoio psicológico, né? Isso aí, por exemplo, o CVB é um apoio emocional, por exemplo. Você, como amiga, também pode oferecer a sua escuta qualificada, empática. Você, como pai, você, como padre, enfim, todos nós podemos atuar de alguma forma, cada um no seu quadrado, como a gente fala no popular, né? Mas é claro que os profissionais de saúde, eles têm, né, digamos assim, ferramentas a mais para trabalhar um nível de sofrimento maior. Então, isso é muito importante, que não é por causa de um sinal, que obrigatoriamente a um... Mas a regra, até de humanidade, deveria ser, na minha opinião, ao menor sinal de sofrimento do outro, eu acolho, eu procuro acolher. Certo. E, Márcio, o Carlos estava falando ali da questão do isolamento social, né? Você que atua no CVV como voluntário, vocês perceberam que a pandemia influenciou no aumento desses números, né? Acho que só nesse primeiro semestre de 2023, vocês já atenderam mais de um milhão de ligações. É um número muito alto, expressivo. Você acha que a pandemia tem alguma relação com esse crescimento também de atendimentos e no número de suicídios, não só no Brasil, mas a nível mundial, como o Carlos também já havia citado? É, durante a pandemia houve um momento sensível, mas, por outro lado, é um pouco difícil mensurarmos isso, porque, quanto mais a gente oferece atendimento, quanto mais voluntários temos, mais aumenta o atendimento, mas, durante a pandemia, aconteceu um aumento sensível, sim, mas ele oscila. Às vezes, isso sempre acontece em momentos de alguma comoção social, como a pandemia que afetou o mundo inteiro, então, houve um aumento, sim. As pessoas falavam muito sobre a solidão, sobre as dificuldades que passavam, os efeitos que se tinham relacionados à pandemia, e agora que acabou a pandemia, algumas continuam falando sobre isso, ou citam situações referentes à pós-pandemia, e, é isso, nós continuamos disponíveis, estávamos antes da pandemia, durante a pandemia, e continuamos disponíveis, se você está precisando conversar, precisando de ajuda, é só ligar o 188, que o nosso serviço está disponível sempre. E, Márcio, como é que vocês atuam quando uma ligação é interrompida, ou ela cai sem querer, a ligação, ou a pessoa desiste ali, ela começa a tentar pedir ajuda, mas depois ela desiste por algum motivo, e aí desliga o telefone. Como é que vocês atuam nesses casos? A pessoa que procura o nosso serviço, ela é livre para interromper a conversa no momento em que ela quiser, ela liga quando quiser, fala sobre o que quiser, ela é livre para falar o que quiser, né? E, caso a ligação caia, haja algum problema técnico, enfim, ou ela desista de conversar naquele momento, ela pode ligar de novo, porque o serviço funciona 24 horas por dia, se no momento tiver muita fila, e ela quiser ligar depois, ela pode ligar depois. O mais importante é que, enquanto uma rede de apoio voluntária, e, principalmente, a gente que se propõe a ser um pronto-socorro emocional, nós estamos disponíveis o tempo inteiro, sempre que as pessoas precisarem, mesmo que, num outro momento de ligação, haja uma espera maior ou menor. Mas, você que está assistindo à entrevista, se precisar, pode contar conosco com 8 ou 8. Certo. O Carlos, segundo dados do Ministério da Saúde, do último boletim epidemiológico, a taxa de mortalidade por suicídio aumentou quase 50% entre jovens de 15 a 19 anos, num balanço feito de 2016 até 2021. Por que você acha que tem afetado tanto os jovens, que os jovens, os adolescentes, têm cometido mais suicídios? Bom, essa é uma pergunta importante, porém complexa. Por falar em complexidade, isso, a pessoa pergunta me dá oportunidade para dizer algo que nós não podemos esquecer sobre o fenômeno do suicídio. O suicídio é um fenômeno extremamente complexo. E, tão importante quanto, o suicídio é um fenômeno multideterminado. Não existe, e olha que eu já andei por vários congressos internacionais, sou a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, e eu nunca li nada na literatura especializada, nem nenhum relato baseado em evidências científicas, de que alguém um dia, do nada, como muitas vezes o senso comum coloca, ou mesmo por um único fator, alguém tira a vida. Aquele fator que muitas vezes se atribui à única causa, pode ser a gota d'água, digamos assim, que a gente chama de fator precipitante, mas sempre tem uma historinha atrás. Então, não existe. O suicídio é fruto de uma complexa interação de diversos fatores, psiquiátricos, psicológicos, culturais, sociais, econômicos, financeiros, genéticos, etc. Bom, voltando para a sua pergunta, há uma série de fatores de risco na infância e na adolescência, que eu posso citar aqui alguns deles. Por exemplo, aí pegando infância e adolescência, que as taxas também estão aumentando abaixo de 14 anos. Nesse mesmo boletim, nós temos dados sobre isso, infelizmente. Ambiente familiar caótico, obviamente, não precisa ser muito inteligente para imaginar que uma criança que cresce num ambiente caótico, recheado, permeado de violências físicas, físicas, sexuais e ou emocionais, negligências, abandonos, obviamente, tem um fator de risco para sofrimento, inclusive, posteriormente. Outra coisa, a pressão excessiva para alto desempenho. Nós temos hoje uma cultura de alta performance. Não basta o meu filho ser um dos melhores, ele tem que ser o melhor, ele tem que tirar a nota mais alta. Então, claro que eu estou generalizando, mas existe hoje uma formação de uma cultura, na minha opinião, nefasta nesse sentido. E aí faltam também políticas públicas, talvez, Carlos, para atuar nesse sentido? Eu não tenho dúvida, mas deixaria mais um fator de risco importante, inclusive na adolescência, que é o abuso ou o uso excessivo e indevido de tecnologia. O uso excessivo e indevido de tecnologia, os nossos jovens que vivem imersos. Eu não estou falando do uso da tecnologia, estou falando do uso excessivo e indevido. Meninos e meninas que ficam horas e mais horas ou dias dentro dos seus quartos, ou em videogame, ou em redes sociais, aí eles deixam de fazer esporte, eles deixam de ter contato com a natureza e eles não dormem bem, entre outras coisas, e perdem a capacidade de se socializar. Então, são fatores de risco importante que dizem um pouco, pelo menos, ou muito, dessas taxas, infelizmente, crescentes entre os jovens. Eu ia te perguntar justamente também dessa relação da tecnologia, principalmente com os jovens, como você falou aí, ficam presos, imersos ali no seu mundinho, ali no quarto, deixam de socializar e deixam de ter aquela qualidade de vida que você já havia citado anteriormente, de buscar o contato com a natureza, um sono de qualidade, então, assim, acho que tudo isso deve interferir também, né, Carlos, como você mesmo falou. Eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida, isso está baseado em evidências, nós temos pesquisas e mais pesquisas mostrando que o uso indevido nesse assílio de tecnologia traz atraso no desenvolvimento psicomotor. Nós temos hoje jovens que não sabem correr, se você pedir para correr, ele cai, porque ele não desenvolveu a sua habilidade psicomotora, por exemplo. E, como disse a Patrícia, a questão, se você perguntar para mim, um dos principais critérios para se avaliar a qualidade de vida de alguém, na minha opinião, é a qualidade das relações que essa pessoa tem. E essas relações, elas começam na infância, com os coleguinhas, com os amigos, com a família, com os pares. Então, eu acho que muito, por exemplo, do que o CVV escuta, na sua escuta, um voluntário do CVV, do CVV escuta nas suas, das narrativas das pessoas, fazem muito isso. Por exemplo, isso na clínica também se repete, a questão do que eu faço com o meu filho. O meu filho não sai do quarto, o meu filho não tem amigos. Mas, veja só, o seu filho não nasceu desse jeito. Ou seja, isso normalmente é fruto do desenvolvimento disfuncional, para usar essa palavra, que compromete a vida social e muitas vezes compromete a saúde emocional e a saúde mental das pessoas. Então, eu acho que são pontos muito importantes. É muito importante a questão, e mais, a questão dos limites. Porque uma coisa é eu ter um ambiente democrático, vamos usar essa palavra, em casa, ou na escola, ou seja, onde eu permito que o meu filho se expresse, que ele fale, que ele questione. Isso é uma coisa. Outra coisa é um ambiente permissivo. Permissivo significa um ambiente em que ninguém tem limite, que não se respeita nenhuma hierarquia. Então, muitas vezes, quando o meu filho vai crescendo em ambientes assim, quando ele vai enfrentar o mundo, na escola, na praia, ou seja, ele vai ter uma conta para pagar, digamos assim. Talvez nunca tenha escutado um não na vida, né, Carlos? Exatamente. Quando a sociedade te dá o retorno negativo, aí os transtornos, a doença, tudo recai sobre aquele indivíduo que vem ali desde a infância e adolescência até a vida adulta, depois na vida profissional também, como eu vou perguntar para a Patrícia, a não saber ouvir não, a não receber um outro lado. Teve sempre ali tudo permissivo, tudo disponível, e claro que isso lá na frente vai afetar a pessoa de alguma maneira, né, Carlos? E, Patrícia, o que que na sua opinião você acha que tem levado aí esse aumento de número de crianças e adolescentes a cometerem suicídio? Eu sei que você atua acho que mais na parte empresarial, mas, como o Carlos falou, isso vem desde a infância, né, e aí pode chegar a afetar ali o profissional na vida adulta. entre vários outros fatores, várias questões, eu queria salientar uma coisa importante que o Carlos falou a respeito dessas dificuldades mesmo que as pessoas trazem nas suas relações, né, e como a gente tinha falado, essa dispuncionalidade nas relações, elas têm esse poder muito forte de adoecimento. hoje, por exemplo, eu trabalho muito com o foco na psicologia positiva que é a parte da potencialização de recursos. Então, nós entendemos que quando nós trazemos essa possibilidade de fazer com que as pessoas possam conhecer mais a sua própria estrutura de potencialização de recursos, melhorar as suas relações, elas possam também se expressar de uma maneira melhor, seja em casa, por exemplo, nessas relações entre pais e filhos, entre marido e mulher, enfim, seja isso num ambiente profissional também. E existem técnicas que auxiliem nesse sentido? Existem várias técnicas, sim, dentro da área mesmo, do próprio mapeamento de perfil comportamental, quando você faz todo o levantamento na forma como a pessoa normalmente funciona dentro da sua estrutura de pensamento e de ação, quando você faz esse ajuste de acordo com a linguagem do outro, você facilita as relações. Eu atendo muitos casos, por exemplo, de pais e filhos que têm essa dificuldade dessa relação, nessa comunicação, para que eles realmente possam perceber de acordo com o perfil como eles vão estimular o filho, como eles vão se comunicar com o filho, porque existem formas específicas de acordo com cada perfil de se comunicar, de maneira, inclusive, a tirar mais resultados das pessoas de acordo com a maneira como você se comunica com elas. Então, isso tudo facilita nesse ajuste das relações. Por isso que não só crianças, na verdade, a gente não faz tanto com a criança, mas fazendo com o adolescente e com o adulto, quando a gente traz esse ajuste, e eu digo não criança, porque ela precisa ter um entendimento para ela poder se perceber, mas quando a gente faz ali, por exemplo, a partir de seus 14 anos, ou então faz com os pais, para que eles possam entender como agir e como se comunicar da melhor maneira com os filhos, isso tende a facilitar bastante essas relações e tende a amenizar também muitas dificuldades que vêm dessa desfuncionalidade na comunicação. O Carlos, ela citou ali agora essa relação de pais e filhos, falando dos sobreviventes, que são os que ficam e perdem algum ente querido por suicídio, como é que deve ser feito o atendimento psicológico e a importância desse apoio, desse atendimento aos familiares que perderam alguém aí que cometeu suicídio? Bom, é uma pergunta importante porque o luto após perder um ente querido por suicídio é um luto dificílimo, é um luto de difícil elaboração, como nós falamos na psicologia, o que não quer dizer que isso não possa acontecer, o que não quer dizer que eu esteja condenado a ter uma vida ruim para o resto da vida, mas, veja só, o luto por suicídio, de todo tipo de luto traz algumas especificidades, para ser suicídio, o luto por suicídio, primeiro, ele causa, ele causa um impacto muito grande, aliás, é importante que se diga isso, um único caso de suicídio afeta brutalmente pelo menos 100 pessoas, isso está baseado em evidências, um impacto muito negativo, é muito profundo, então, quais os sentimentos mais intensos no elutamento após o suicídio doente querido, sensação de desamparo, de rejeição, uma solidão, um vazio que fica diante de, inclusive, várias perguntas que a gente chama dos incisos e dos porquês, e se eu tivesse feito isso, não teria acontecido, e se eu não tivesse feito aquilo, por que que fez, por que que não fez, por que que não me pediu ajuda, que eu poderia ter resolvido o problema, essas perguntas, e muitas delas, infelizmente, foram com aquela pessoa que tirou a vida, são um tormento por algum tempo, na mente daquela pessoa que ficou, então, fora, a raiva, que é o segundo sentimento mais intenso, inclusive, muitas vezes, a raiva de quem foi, de quem nós perdemos, porque é considerada uma morte desnecessária, tipo assim, puxa, ele não precisava ter feito isso, se tivesse pedido ajuda, sabe, esse tipo de sensação, e principalmente a culpa, a culpa, ela devasta muitos enlutados após o suicídio de um adquirido, só que tem um detalhe, de todos os relatos que eu já ouvi de culpa de enlutados após o suicídio, eu diria pra você que 99,9% não estão baseadas em dados de realidade, eu, 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 a culpa é um sentimento de onipotência, é como se eu tivesse o controle sobre a vida do outro e sobre o mundo, se eu tivesse lá, não teria acontecido, mas quem garante que não poderia ser depois, por exemplo, né, mas é um sentimento muito traiçoeiro, e fechando a sua pergunta, pós-venção, ou seja, o cuidar, cuidar dos enlutados depois de um suicídio de um adquirido, é também prevenção, é também prevenção, desculpa, nós sabemos que uma parcela, uma parcela, não todos, uma parcela de enlutados após o suicídio também entra em risco durante uma parte ou um período do seu processo de vida, portanto, pós-venção é também prevenção. Muito obrigado, Carlos, infelizmente o nosso programa ele já chegou ao fim, né, o nosso tempo já encerrou, então eu vou pedir só pra vocês serem, assim, mais precisos nas considerações finais, Carlos, se você puder começar. Ok, eu quero muito agradecer, né, pela oportunidade, sigamos juntos, a prevenção do suicídio é uma tarefa pra muitas mãos, mas quero deixar também, aproveitar que nós falamos de fatores de risco, proteção e sinal de alerta, está disponibilizado na bio do meu Instagram, que é arroba carlosaragãoneto, um e-book gratuito, justamente sobre esses temas, inclusive sobre a importância da escuta, então, se vocês tiverem interesse, só ir lá, arroba carlosaragãoneto, na bio, está lá disponível o link para gratuito, para o acesso gratuito ao e-book. Muito obrigado e vamos em frente na tarefa, juntos, na tarefa da prevenção do suicídio. Obrigada, Márcio, suas considerações finais, por favor, se puder reforçar também os números, né, e os canais de contato do CVV. Sim, sim, bem, nós agradecemos a oportunidade de divulgar a disponibilidade do nosso serviço, então, a pessoa acessa o nosso serviço para receber apoio emocional pelo número 188, liga por telefone fixo ou celular, ligação gratuita, 24 horas por dia, todos os sete dias durante a semana, na página do CVV, ela consegue também conseguir outras formas de atendimento, por chat, e-mail, também pode se candidatar ao voluntariado, qualquer pessoa pode se candidatar a partir dos 18 anos, e, se você estiver pensando conversar, precisando desabafar, fica o nosso recado, pode contar com a gente, CVV 188. Obrigado. Obrigada, Márcio, e Patrícia, suas considerações finais, se puder deixar uma mensagem aí para quem nos assistiu aqui também. Primeiro, eu quero agradecer a você, agradecer também, tanto ao Márcio quanto ao Carlos, a oportunidade da gente conversar um pouco a respeito disso, entendendo que prevenção do suicídio é tarefa de todos nós, tarefa de muitas mãos, e o cuidado realmente, já que as relações são tão importantes como um forte fator de proteção, eu quero deixar um pouco esse olhar, não só de você poder falar, mas também como se conectar, ser ouvido, cuidando dos relacionamentos, porque no final, saber que nós temos com quem contar é o que faz toda a diferença de percebermos que realmente somos importantes para outras pessoas, então, cuidar das relações é essencial na prevenção do suicídio. Obrigada a todos vocês mais uma vez, sejamos rede de apoio, né? E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta